Música Marinete, como é que você teve a notícia? Quem é que te deu? Como? Onde é que você estava? E de que forma? Minas, eu estava em casa, né? Você? Você estava em casa, eu estava em casa, eu estava em casa também. E naquele dia, Mariela várias vezes cogitou para mim e assistiu participar. A sua neta estava em casa? A Luera também estava lá em casa, ela estava com o Juntivite, estava lá em casa. Ela mandou a minha lá para casa para não pegar o Juntivite. Ela e a Mônica, mas aí é isso. Infelizmente, a gente estava com a Luera em casa, a Luera foi naquele dia na casa dela para ficar e ela arrumou mais uma mala de roupa e devolveu a menina para não pegar o Juntivite. A Mônica? Eu até soltei uma graça, é a Marielle. A Marielle. Quer dizer, vocês não podem pegar, mas a gente pode, eu estava cheio de compromissos. Já o meu filho falei até uma gracinha, né? Só me... Igual com elas. Mas então, eu recebi um telefonema de um padre, amigo nosso, um padre que ficou muito tempo lá na Maré com a gente, o padre Linco, que hoje está na Conceição da Gávea. E ele falou se estava tudo bem, se eu tinha falado com a Marielle, alguma coisa assim, mais ou menos isso. Eu falei que não, que a Marielle estava saindo de uma atividade no centro da cidade, pela Lapa, por ali. E estava indo para casa, isso era 9h10, um pouco mais do que isso. Depois das 9h, eu não lembro assim, mas aí eu falei com ele que não. E ele disse, olha, eu estou indo à Petrópolis, da União Nacional de uma tia, mas eu estou à sua disposição. Muito amigo, muito querido. Ele já sabia. Padre Linco Gonçalves. Ele já sabia. Ele foi capelão muitos anos, na Câmara, e tinha muito acesso às pessoas. Provavelmente alguém já tinha, ele já tinha recebido mais ou menos a notícia. Mas aí não teve coragem de falar assim diretamente e falou só que, eu falei que não, que podia ser alguma coisa. Ele chegou a tocar no assunto? Não, ele falou, só perguntou por ela e se eu sabia como é que ele estava. Eu falei, sabe, mas ela está saindo de uma atividade agora. Eu estava na Casa das Pretas, uma atividade com jovens, com mulheres. E me chamou e eu achei que não era o lugar para mim participar. Então, eu acabei não indo. E acabou passando aquilo. E nós ficamos em casa, até então não tinha notícia. E você não achou estranho o padre comentar, estou aqui a sua disposição? Eu achei, mas aí como a gente sabia onde ela estava e que ela estava voltando para casa, quando ela tinha falado com o Luyara tinha pouco tempo, então a gente não imaginava nunca que pudesse ter acontecido alguma coisa. A Anny tinha acabado de separar, estava lá em cima do quarto, em cima com a Maria, e a gente estava passando o jogo. E eu estava fazendo alguma coisa, a Luyara também estava lá em outro quarto, deitada, fazendo alguma coisa também. E a gente acabou recebendo muito telefonema. Tinha muita, muita ligação para o Luyara, tinha muita mensagem e tinha para a Anny também. Mas ninguém viu de imediato, ninguém foi ver imediato. Então, um amigo, porque falava com a Anny, mas não tinham coragem de falar o que era. A Anny é? A Anny é a Anny Eli. A Anny é, se chama de Anny. É a Anny Eli. Então, aí, ninguém teve, nenhum amigo, ninguém teve coragem de falar o que realmente tinha acontecido. E quando teve uma amiga dela, que trabalha com ela no Santo Amando, falou assim, A Anny, dá uma olhada, pedi para ela dar uma olhada no G1. Logo que a Anny, a menina ligou para ela, para ela pedir uma olhada no G1, já começou. A gente estava vendo o jogo, né? Estava vendo o jogo do Flamengo. Fla-Flu? Não, não, era um time de fora, né? Era da Libertadores. Ah, Libertadores. Exatamente. Aí a Anny desceu, a Anny desceu, e ocorreu na Luyara também. Foi tudo muito imediato, né? Foi tudo assim, tudo muito rápido. Porque quando chegou para a Anny, também chegou para a Luyara, que ninguém tinha coragem de contar. As pessoas não tinham coragem de falar diretamente o que tinha acontecido. E aí vocês viram na televisão? A Anny desceu, que aconteceu alguma coisa com a minha irmã. E está todo mundo falando, aí a amiga dela pediu para ela ver o G1 e ela olhou e realmente... E aí começou também a passar uma Natácia da... Ah, embaixo, na legenda. Embaixo, na legenda. Aí foi um desespero, né? As primeiras pessoas que chegaram foram alguns amigos da Luyara, do SEAT. As amigas, os pais da Luyara, no SEAT. E aí a Anny também falou assim, ela não vai, chegou o meu marido dela, foi que deu um suporte e não o meu pai da Maria. Eles saíram para ver, foi lá, chegou ainda a ver, a irmã, e a polícia pegou o anel, deu para ela, ela chegou a ver a Marielle ainda com o braço para fora, aquela cena. E aí ligou, aí ligou para a gente, falou, pai, é minha irmã mesmo. Aí foi um desespero total, né, gente? E o pai fiquei, eu nem sei o que aconteceu, a casa encheu, os vizinhos, todo mundo. As pessoas são solidárias, né? As pessoas são muito solidárias. Chegou muita gente, muita gente. E depois aí a Anny Machado vem em casa e foi um desespero, o pessoal chega para dar mandato, o pessoal dá amigo, parente, chegou todo mundo. E eu lembro que eu fiquei bem firme, sabe? E o seu marido Tuín, que está aqui assistindo também, e vocês de vez em quando vão ouvir uma voz masculina, é ele com a sua camisa, com o emblema do Fluminense, e ele tem estado o tempo todo junto com o Marinette, desde esse dia, nessa luta, nessa busca de uma resposta, né? Mas aí continua, desculpe eu ter roubido. Não, então foi isso, né? Foi uma noite, uma noite ímpar, uma noite que a gente não quer para mãe nenhuma, né? A gente não quer para ninguém. A Anny voltou em casa e eu estava muito, eu tive uma resistência de remédio que eu sempre tenho, muito grande, eu não tomei remédio, remédio que eu também não fez efeito, e aquele pai Luiara também estava muito mal, a casa lotada de gente, né? Para saber o que é que tem, e também para apoiar, né? Nessas horas a gente também sente, vê o quanto as pessoas são solistas na hora dela, porque foi tudo muito rápido, né? A violência que foi aquilo, né? Dentro de uma mulher que, um ativista, uma mulher que exercia um papel com a minha filha, e tinha aqueles anos todos, chega naquele parlamento com tão pouco tempo, eu não imaginava. É porque até então não tinha nenhuma, a Mariela nunca teve nenhum tipo de ameaça, nunca teve. A gente nunca imaginou, né? Ela estava completamente despreparada. Totalmente, totalmente. Além dela ser uma mulher muito segura, era uma mulher muito corajosa, né? É claro que, como eu falei agora das postagens, de alguma coisa que ela fazia, eu não tive como acompanhar isso de perto. Tem alguma, por exemplo, essa postagem do governo, que tinha sido dois dias ou três antes, do domingo. Que postagem? Sobre esse batalhão, um batalhão que até hoje tem aí, tem um nome, o 41, que acho que é Roja Miranda, né? É Roja Miranda, né? Mas o que ela escreveu sobre o batalhão? Ela tem uma postagem, é que ela tinha tido, eles são responsáveis por uma série de mortes violentas. A Cláudia é uma das vítimas, aquela moça que foi arrastada, que foi morta também. E outras, e outras que estavam... E ela então denunciou isso? Ela fez uma postagem muito, ela fazia o trabalho dela, além do ativismo como defensor de direitos humanos, ela também fazia como parlamentar, e ela fez essa postagem no domingo, que foi muito comentada. E eu sempre digo, talvez se eu tivesse mais perto, eu não deixaria. Você acha, por exemplo, que também pode ter sido uma retaliação por causa dessa postagem? Então, não tem nada comprovado, não tem nada comprovado em relação a alguém daquele batalhão. Mas foi uma, foi na época, lógico, foi muito comentada, e teve muita gente em defesa dela, e tem outros também que não apoiaram, porque não tinha, não era que não tivesse, as provas tinham, né? Porque é um batalhão muito violento. Eu não sei como está hoje, eu não sei, depois desses anos, a gente não tem, até porque a gente não tem, não vive nem nem, não sei, para ver isso. Mas é um batalhão que é muito conhecido como um batalhão de violência extrema, contra a mulher, contra o negro, contra o negro. Então, ela fez essa postagem como parlamentar e como defensora do mundo que ela fazia. Agora, ela também defendia os policiais, né, Marina? Exatamente. Então, ela defendia sim. A gente tem, eu tenho hoje várias mães, tenho esposa de policiais, filhos, que Maria defendia. Eu acho que o trabalho dela ia muito além de uma defensora do direito humano, que as pessoas imaginam, o Batalhão continuou falando até hoje, que o direito humano, ele não entende, eu não quero entender, que é para mim, para você, para todos. É isso que é o direito humano. Mas as pessoas não têm, às vezes, ou não querem ler, ou não querem entender o papel de um ativista, não só em direitos, mas em qualquer outra área. De uma parlamentar, né? De uma direita. De uma direita ambiental, exatamente. E o país, o nosso Brasil, acho que está aí no ranking de segundo ou terceiro país que mais mata no mundo. Então, é muito triste e, infelizmente, a Marielle, apesar de fazer esse trabalho dela, defendendo o outro, defendendo o policial, defendendo tudo o que ela achava errado, dependendo de você, a classe, ou de gênero, ou qualquer político ou não, mas, infelizmente, ela também foi, pelo mesmo, pela mesma atrocidade que ela combatia. Então, eu cheguei a pensar, realmente, em alguém desse batalhão, porque é lógico que os policiais sabiam notoriamente que, além de não apoiar, ela denunciava aquelas pessoas. Ela vinha em público como parlamentar e como o que ela tinha exercido por 10 anos. Mas ela não recebia ameaça. Mas ela não tinha não ter ameaça. Exatamente, não tinha. Não tinha. É porque eles costumam ameaçar até para criar esse clima de ansiedade, né? Da pessoa. Agora, vocês dois criaram Marielle e Aniele, né? Eu imagino o sacrifício, porque é muito difícil, nesse país, você criar, orientar e também transmitir valores para os filhos. Formar caráter, né? É. Hoje, você, vivendo em qualquer cidade brasileira, é uma situação adversa para criar um filho. E você, como é que foi a criação das suas meninas? Olha, a criação da Marielle é uma criação muito... Tipo a dizer, o nordestino traz uma criação rígida, né? Vocês vieram de que lugar do Nordeste? A gente vem todo mundo da Paraíba, né? Eu, na verdade, eu. Não, ele não. Ele é de onde? Estou e eu daqui. Fala você. Estou e eu carioca. Estou e eu carioca. Mas os pais dele, a família, toda a raiz dele também... É na Paraíba? É do interior, todo mundo da Paraíba. É, da Lagoa Grande. Todo mundo vem do interior, entendeu? Para a capital, então a gente está... Esse viés nordestino, eu diretamente, porque eu nasci e me criei, e ele tem o pessoal da família dele, os pais, os tios, toda a raiz dele também é nordestino. E aí vocês se conheceram no Rio? Exatamente, nos conheceram no Rio. E se casaram? Nós casamos em 78. Em 78. Em 22 de junho de 78. A Marielle nasceu um ano... Em 79. Em 79. Um ano e cinco dias depois que a Marielle nasceu. E que bonito isso. Depois a Marielle nasceu em que ano? Ah, nasceu em 84, também na Maré. Também na Maré. Também na Maré. E como é que era criar crianças, essas duas filhas, e caminhar para a escola, conseguir uma escola que estivesse dentro das suas expectativas, o que é dificílimo, conseguir... Me conta... Me dá esse relato de mãe, Marinette. Porque você é a mãe exemplar no Brasil. Porque você viveu o martírio da mãe. E viveu a alegria de ter uma filha bem-sucedida também, agora duas. Exatamente. Olha, a gente vem de um segmento de muitos valores. O nordestino tem isso, a maioria deles tem muito isso. E também tem um segmento, a gente vem da igreja católica. Eu venho da minha raiz toda, toda a minha formação toda vem da igreja católica, das minhas avós, da minha mãe. A gente traz isso muito presente e isso também faz com que você tenha um outro olhar em valores. A gente casa lá de uma pessoa, vem no dia seguinte para casa, nós viemos de ônibus. Para aqui, um ano e cinco, cinco dias depois a Marielle nasceu. Nasceu uma querida, grande, feliz. Eu fiz meu curso praticamente em tudo lá de uma pessoa. Vim para aqui só para finalizar, fazer estágio e tirar minha UAB aqui já no Rio. Porque fazia muita minha vida. Ainda mais que logo depois a menina nasceu, então já estava encaminhando para poder trabalhar, para ter outra noção de vida. E nós viemos pagando aluguel. Pagava aluguel aqui no Rio, inclusive o patrão dele que pagava aluguel para a gente. E a gente foi caminhando nessa luta de criação nordestina. É sempre, não rígida, mas ensinando e vendo o que tem valor. A gente priorizou muito, sempre, sempre, a educação e a alimentação das crianças. Nós ficamos um tempo também para poder ter um outro filho, porque eu imaginava que não seria fácil. Eu só tinha um irmão aqui e a família de Toninho. Então, eu não tinha ninguém para dar um suporte. Se a gente pudesse ter um filho um atrás de um outro, eu já tinha esse olhar de me cuidar e esperar um pouco que a menina, mesmo que fosse menina ou menina, crescesse, para poder ter outro filho. E onde é que ela estudou? Então, ela estudou em vários lugares. Ela estudou em escolinhas particulares, mas a formação dela toda, mesmo foi no Luz Carioca e no Clóvis Monteiro, no Ensino Médio, Ensino Fundamental e Médio. E isso, aonde? Onde é que isso? Tudo em bom sucesso. Tudo em bom sucesso. Tudo em bom sucesso. E depois ela conseguiu, através do ProUni, uma bolsa para PUC, né? Não, acho que não era nem uma bolsa integral, né? Bolsa integral. Não, mas antes disso, teve várias etapas. Teve a etapa de pré-vestibular comunitário. Teve até, porque você é onde ela trabalhou e ela também foi gestora e professora ali. A gente, ela tem uma etapa dela de catequese, que logo após a primeira comunhão dela, ela sente vontade de ser catequista e acabou ficando 10 anos também em catequese. Foi professora de catequista, também foi formadora de Crisma, coordenadora do Crisma também por alguns anos. E logo depois também veio aquela casa muito cedo, né? Ela é Maria de casa com 19 anos. Maria é de casa com 19 anos. Eu fiquei quase 5 anos para ter uma outra filha, que é a Anne. A Maria é 27 de julho, a Anne é do dia 3 de maio, então ela estava para fazer 5 anos já, quando a irmã nasceu. E sempre foi uma criança que teve muita expertise em tudo, né? O fato de ficar muito tempo sozinha, com a criação rígida, muito tempo sozinha, até a irmã nasceu. Então, quando a Maria chega a 10 anos, ela já tinha a mentalidade de uma criança de 15 anos ou mais. Porque foi estagiária cedo na sua Anne. Ela é uma menina de muita confiança, ela tem aquele olhar já para o outro, ela nunca quis ser aluna, nem ser filha, ela queria ser sempre a professora, queria ser sempre a mãe. Então, isso fez com que ela também crescesse dentro da família, porque começou a ajudar cedo. Certo. E na época... Ela trabalhou com você também, né? Trabalhou muito tempo com a gente. Trabalhou muito tempo. A primeira coisa que ela fez foi ser estagiária na SUAM, com o professor Arapuã. E dentro, quando ela acabava o estágio dela, ela ia para a estrada ser monitora. A SUAM é uma faculdade. É uma faculdade. Na época, é faculdade também. Mas tinha colégio, né? O Luz Carioca era um colégio de aplicação do Luz Carioca, que tem colégio até hoje também. Quer dizer que ela teve mais colégios, né? Teve. Ela teve. A gente priorizou muito. Como eu falei, a gente priorizava muito isso, né? A alimentação e a educação das crianças foi a nossa prioridade sempre. Por conta do que a gente viveu, né? A família de Toinho também tinha esse olhar, mesmo sendo pessoas que não tinham muita formação, tanto os pais dele como os meus, mas a gente priorizou sempre, traz esse viés. O estudo, ninguém tira o que você aprende. E você foi uma mãe, uma dona de casa, de ficar em casa ou você trabalhou também? Ah, eu fiz as duas coisas. O que você fez? Eu fiz de tudo. Eu já, olha, nós trabalhamos, eu fui professora. E você me contou que você foi professora. Eu já fui professora. Nós trabalhamos, quando ficava empregada, nós vendemos as coisas. A gente vendia. Vendeu roupa, vendeu sapato. Eu tenho um irmão. Ah, você era camelô? Não, a gente sempre vinha de domingo, a Marielle também dirigia a Kombi do pai dela, ela era sempre muito esperta, né? Ela ajudava também nessa forma. Eu também sou boa para vender. Para vender. Então, gente, a gente nunca já aprendeu muito. Eu ajudei minha mãe a vender. Exato. Pois é, a mamãe falava que a minha mãe, ela é lá em João Pessoa e lá em Alagoas. Ela falou, tudo que a gente tem, se tiver mais alguma coisa, é melhor para a gente. Então, ela sempre teve um olhar para negócio. E a gente traz isso também. Tanto uma dificuldade, você vai procurar fazer o que você sabe. Agora, mas... É viver a tua vida. Ele, tanto ele como eu, a gente vendeu, criou. Eu fiz sacolé quando precisava, quando apertava. E advoguei, quer dizer, eu fiz muita coisa. Você é advogada? Sou. Quer dizer, que você tem uma formação... E aí, gente, trabalhei muito, trabalhei muito também, também. Exatamente. Que bom, né? Porque isso mostra... Eu fiquei também, exatamente. E possibilita a pessoa a ter também um outro mundo, né? A partir da educação. É isso que o Brasil precisa. Exatamente. E elas menores, né? A Anne bem pequena e a Marielle já, tipo, saindo da adolescência para mocinha. Eu fiz uma prova da Espeitoria da Previdência, na época do Reino, do Brito. Eu fiquei nove anos, quase dez anos, na Previdência Social. Ah, que bom! Eu trabalhei a nível Brasil, em vários lugares. É nesse ponto que a Marielle cresceu. Marielle, muito nova, já assumia, tinha uma autorização para assistir. Tanto as reuniões em sala de aula, quando o pai dela não podia, como a da cateca. Então, é o que eu vejo isso na Anne também. Esse viés que a Anne traz de respeito pela irmã, é exatamente isso. A Marielle ajudou na criação da Anne. Ela tem muito isso. Esse é o mais importante. É muito novinha, exatamente. Muito nova. Você sabe, Marinette, quando eu tive o meu primeiro e único filho, minha mãe já tinha morrido, e eu perguntei a uma tia, uma irmã dela, bem mais velha, o que eu faço? O que eu vou ensinar ao meu filho? Ela disse, e eu disse, só vou te dizer uma frase, o exemplo é tudo. É tudo. Vocês deram o exemplo para a sua filha, como deram para a Niele. O exemplo é tudo. E formamos o caráter da Luyara, porque quando a Marielle se separa do marido, quando era com três aninhos, a Luyara só dá na minha casa com quase onze. Então, o caráter da Luyara também é formado pela gente. Isso é uma coisa muito forte. A Marielle ficou, exatamente. A Marielle ficou, até para o segundo casamento, que foi com o Edu, que trabalhou com o Marcelo. Foi chefe de cabineiro em 2010, 2010, 2009, 2010. Aquele período todo, de sete a oito anos, ela ficou lá em casa. Que bonito. E ela chama você de mãe ou de avô? Ela chama de avó. E o pai, e o tuinho? Também, também chama de avô. E o pai é presente? Ultimamente, não. Ultimamente, não. Ultimamente, o pai dela está bem afastado dela. Ela casou de novo, entendeu? Tem outra história. E ela também já mora sozinha, trabalha com a Renata Souza. Eu também já coloco a Luyara. A Luyara trabalha com a Renata Souza. Já desde o primeiro mandato. Talvez seja uma das possíveis candidatas. A Renata está prefeita. A Renata está aí, apontando para ela como... Agora, uma coisa que eu observei. O assassinato da Marielle mudou a configuração da política brasileira. Ela abriu a Marielle, aquela personalidade dela que foi revelada, que muita gente não conhecia. Muita gente não conhecia a Marielle. Ela deve ter tido um grupo eleitoral de eleitores, muito do PSOL, não é isso? Olha, eu acho que não só do PSOL. Eu acho que toda... A Marielle teve 46.512 votos. Quanto? 46. 46. 46 mil. Então, ela teve todas as pessoas que ela conheceu nessa sua trajetória. A minha filha fez uma política diferente. É uma política de muito afeto, de muito compromisso com o outro. Ela fazia o que a gente está fazendo aqui hoje. Ela adentrava a casa das pessoas. A Marielle fez com isso doméstico, como ela chamava, em casa de pessoas que eu nunca imaginei. Tipo Chico Buarque. É bacana isso. Entendeu? Joana, entendeu? Entendeu? A pessoa que a gente não imaginava. E tantos outros que a apoiavam, que a apoiou na época. Ela já tinha um nicho na intelectualidade brasileira. Sim, ela tinha. Acho que a transparência dela, que ela tinha de passar o que ela queria fazer, o que ela aprenderia a fazer dentro do Rio de Janeiro, era exatamente isso. É como nós estamos aqui. Marinete, mas ela não era um nome que estivesse na mídia. Não, não, a Marielle nunca... Não, ela já não estava na mídia. Então, ela não era conhecida por esse outro grande grupo. Não, 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 partidário, não. E, de repente... Era como ativista, viu? É, como ativista. Porque ficou 10 anos na Comissão de Direitos Humanos dentro da Leste. Então, ela tinha... 10 anos dentro da Leste. Trabalhando com... Ordenando uma comissão com o Marcelo Freixo dentro da Leste. Da Leste. Não tem que estar com o Marcelo ou não. Mas foi na mandato do Marcelo. Quando ele era deputado também. Foi na mandato do Marcelo. E ela, tão articulada, tão bonita. E ela nos foi revelada, a mim e a outras pessoas, e a uma grande parte de pessoas, depois da morte, aquela mulher maravilhosa, linda, que verbalizava tudo tão bem. Aliás, você também verbaliza muito bem. Você fala com muita desenvoltura, com muita segurança. Ela teve a quem puxar. E o Tuinho também. Então, você se coloca tão bem. E a Marielle se colocava assim. Então, foi um deslumbramento. Nós ficávamos vendo aqueles vídeos seguidos da Marielle. E ela, tão bonita, tão elegante. Exuberante. E tão justa. Uma mulher muito plural. Tão justa. A pluralidade enorme que minha filha trazia dentro daquele corpo. E ficou aquela lacuna. A gente ficou sentindo uma falta do que a gente não conhecia. E aí vieram as várias outras candidatas à Marielle. E que ocuparam lugares no parlamento. Nos municípios, nos estados. No Brasil inteiro, vieram as várias seguidoras da Marielle. E abriu esse campo para a mulher negra. Para a mulher de origem pobre. E para a mulher bem articulada. E que defendendo essa pauta. Defendendo esses valores. Não é? Exatamente. Sua filha fez um bem enorme ao Brasil. Até após a morte. E isso você tem que ter isso muito forte em você, Marinette. Porque é muito importante a sua filha. É muito importante. Por isso a gente viu no gesto do Lula de chamar a Annielle o reconhecimento necessário. Não é, Marinette? É, eu acho que esse crescimento da Annie também tem muito a ver com o que ela, ela não traz, ela não traz, dentro do que ela faz, do que ela pratica hoje, como uma ministra da Igualdade Nacional, não é só o fato de ser irmã da Marielle. A história da Annie vai muito além disso, né? A história é uma mulher que tem trimestrado, uma mulher que é super bem articulada, uma mulher que tem uma disciplina boa, porque é uma mulher que vem da área de esporte desde muito nova. A Annielle é jogadora de vôlego desde de 8 anos de idade, então foi revelada lá em Bom Sesto também. Entendeu? Jogou em vários times aqui no Rio. Sai, fica quase 12 anos fora. Então, traz a essência da Annielle, é lógico que... E isso antes de Marielle ser... Sim, muito antes, 2003. Ela fez esse percurso para a academia através do esporte. Através do esporte. Através do esporte. Na verdade, quem apresenta a Marielle para a política, digamos assim, partidária, não só como partido, mas como uma pessoa que podia crescer ali dentro, foi a Annie Almarcelo Freixo. A Annie é. O Marcelo foi professor da Annie, e a Annie sempre estudou em Colégios Bons por conta do esporte. Ela estudava aqui no Legrand, aqui em Botafogo, e sempre foi uma menina, além de disciplinada, muito pouco, eu estou muito responsável com o que ela fazia. Não só para atender a necessidade da escola, que ela tinha que ter uma nota, para manter a bolsa de estudo dela como esporte. Dentro do vôlei, que já era, naquela época, o vôlei sempre foi um esporte de elite, né, gente? Eu lembro muito bem do que só tinha pobre, pobre, né, assim. Era a Annie, que era uma menina de média, e uma outra também do Caxambi. Então, naquela época, a filha do Cláudio Adão, a filha da Paula, né, do Cláudio Adão, com a Paula. Exatamente, essas pessoas já eram ricos, né, eles já tinham aquele... Netos do Luiz Carlos Barreto e da Lucie Barreto. Exatamente, e tem outros nomes, a filha de Isabel, então, a Annie pequena lidou com essas meninas todas dentro do vôlei. A filha da Isabel do Molo, também, com a família de classe alta. Agora, fale, por favor. Não, naquela época, a gente é da periférica mesmo, né, só tinha a Annie, e a Annie chegou a entrar para jogar na seleção infantil, e foi cortada logo depois, quando chegou, para atingir a parte mais adulta, né? Cortada? É, na época da seleção, né, quando ela, então, foi isso, foi um dos motivos que ela também teve esse olhar com o convite para ir lá para fora, e a gente fez uma papelada enorme, porque naquela, isso em 2003, era muito, muito mais burocrático do que tem hoje, até porque não tinha os meios, a gente não tinha essa facilidade que a gente tem de fazer por internet, então, era tudo muito, a gente fez tudo aquilo à mão, a gente preencheu várias coisas para poder dar, né, para a Annie viajar. Então, depois desse corte, foi que ela, ela entendeu que, ela teve a oportunidade de ir lá para fora, pelo vôlei, e assim foi feito. E ela jogou o vôlei lá fora? Jogou o vôlei lá fora, no colégio, ela morou na Lusiana, morou no Texas, né, morou em várias cidades dos Estados Unidos. Que bonita essa história. É bonita a história. É uma história de superação, né, porque era uma mulher, uma menina negra, pobre, agora enorme, como a Annie é, sempre, né, então, aí isso fez com que ela, e ela também, é o que eu falei, muito comprometida. A Annie trabalhava, trabalhou lá, né, a Annie dava aula, né, de português para aquelas pessoas, então, ela sempre, ela sempre teve essa abertura de se virar, né, porque é isso, super discriminada, não tem como dizer que a Annie não passou discriminação, que a Annie não passou vários problemas lá fora, porque isso é normal hoje, imagine há quantos anos atrás, em 2003 até 2010, por aí que ela ficou, então, ficou muito tempo, né, fora do Brasil, elevando. E no Brasil, vocês sofreram algum tipo de discriminação? Eu acho que, por exemplo, eu nunca mudei nada da minha história, até a minha filha passar por isso, eu advogo há quantos anos dentro do Rio de Janeiro, ninguém nunca soube quem era a Marinette até então. É lógico que eu trabalhei muito aqui, divulguei muitos anos, quando eu saí da Espeitura, eu passei a estudar, e assim, eu sempre estava assistindo prevenciária. Talvez se você fosse uma pessoa de classe alta. Exatamente, entendeu, uma mulher negra, nordestina, e eu nunca mudei nada da minha vida, nunca mudei nada da minha história. Mas a autenticidade é que a sua riqueza... De criar as meninas, de ter essa postura do que... Está aqui, lógico, mas a UAB, ninguém nunca me conheceu dentro da UAB. É mesmo, Marilette? Não, quando que vieram conhecer Marinette? Marinette participou de vários grupos, hoje, dentro de GT, do IAB, da própria, da própria ABJD também, se não fosse isso... Você foi uma das fundadoras... Exato, da ABJD, eu jamais, acho que eu teria essa abertura dentro de mim. A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ao lado dos grandes juristas do Brasil. Exatamente. Que bonito, né, Marilette? Então, a gente tem GT de mulher negra, fez um... Tem todos esses coletivos de mulheres, que é a Comissão da Verdade, com o Adame, que a gente... Eu sou dessa comissão também, então tem isso tudo depois de uma tragédia. Depois... Porque quanto tempo eu... Porque antes da tragédia isso não aconteceu. Não, eu já ia na OAB, já perguntava, quando eu ficava sem escritório, eu sempre usava a sala da OAB, pedia, né? A gente faz um agendamento para atender aquilo, então eu fiz isso muitas vezes, mas ninguém nunca... Te deu importância? Não, nunca deu, infelizmente. Agora, Marinette, me diz uma coisa. Uma outra abertura que a Marielle promoveu foi o fato de ela ser homossexual. Porque no Brasil, no nosso Brasil, da nossa época, você é mais moça do que eu, acredito. Tão pouco tempo. Pouco tempo. Só porque já vamos a 62, né? Ah, então, olha. Vamos a 62, nós vamos... É isso, esse ano ainda, 72 anos. Mas, na nossa época, era um assunto delicado, você não podia tocar e tudo. Como é que vocês encararam essa escolha da sua filha e essa opção dela de partir para uma relação homossexual abertamente e defender os direitos das lésbicas no Brasil? Então, Ildi, isso é muito complicado, né? Eu acho que, por exemplo, não só por ser uma família nordestina, dá para ver que eu... E católica. E católica, né? A gente é conservadora, né? Lógico, né? A gente tem essa raiz muito forte de conservadora. Mas, por outro lado, eu acho que quando eu não convenci a Marielle a não se candidatar, eu também não ia convencer a Marielle a mudar de opinião e mudar a postura dela como de uma mulher de 38 anos. Lógico que ela estava mais nova, né? Um pouco. Mas, para mim, foi muito surpreendente, sabe? Até porque a Marielle teve vários namorados. A Marielle casou duas vezes. Teve vários namorados. Eu digo, como a gente fala assim, teve vários homens, né? É. Então, depois que ela ganha a eleição, já em 2017, é lógico que a gente já sentia um viés, né? Então, eu tenho uma cabeça muito mais aberta do que a minha. Não porque, talvez, por morar no Rio de Janeiro, ser aqui, daqui e tal, talvez pode ser por isso. Eu, a minha, sempre foi muito fechada com várias coisas. Inclusive essa, né? Que a gente não quer que o filho siga o que você faz. Mas você quer que o filho siga as tradições que você conhece, né? Os métodos. Não é nem método, né? São os valores que você conhece. Então, os meus valores, eu não... Ninguém vai... E você teve algum tipo de colisão com a sua filha por isso? Sim, tive. Tive, sim, tive. Eu falei assim, acho que não fazia muito sentido para mim. Porque ela vai morar com a Mônica em janeiro de 2017. Ela poderia... Já tinha vários indícios de uma relação mais próxima com a Mônica. Mas a gente, diretamente, quando ela me falou, foi em janeiro de 2017. Ela estava ainda morando com o Edu. E ela morreu em que ano? 2018. 2018. Quer dizer, ela morreu em março do ano seguinte. Março do ano seguinte. No ano seguinte. Ela estava um ano e pouco no parlamento e um ano e pouco... E a sua relação com a Mônica? Na morte da Marielle? Muito boa. Muito boa. Lógico que, por exemplo, a Mônica tem a postura dela, tem a vida dela. Já teve várias pessoas que ela se restaulou depois da morte da minha filha. Mas a gente nunca deixou de falar. É lógico que também... Eu não vivo na casa de ninguém, também não vivo na casa da Mônica. Nem a Mônica viveu na minha casa. Mas viveu muito, hein? Soutreira viveu muito. Porque ela é da Maré também. Ela é da Maré também. Ela foi da Catequese também, com a Maré. Ela foi do Crisma. Então foi ali que elas se conheceram. E no Pré-Festibular Comunitário, que a Marielle foi gestora, foi professora. Foi ali no CEASM, com o Centro de Educação do... Centro... Como é que é o nome da Maré? Do CEASM? Centro Comunitário, né? De Ação Solidária. De Ação Solidária. Que tem uma história também com a gente, né? Quem cria esse... A primeira reunião, a primeira estatuto que foi criada foi comigo e com a minha filha. A Maria estava desempregada e os meninos queriam formar um profissional comunitário dentro da comunidade. E eu consegui, na igreja que a gente frequentava, um espaço. Ah, que bom! Nós levamos aqueles quadros negros. Foi Jailson, Eliana, sou do Kik, sou pessoal da Rede da Maré hoje, né? Ah! Então até hoje a Rede tem hoje vários espaços dentro da Maré. Quando nós fizemos também o lançamento do livro dela, agora foi no Espaço da Maré. Então foi ali que foi criado. Foi ali que a Maré teve a condição de ganhar uma bolsa integral na PUC e levou também grande parte dos alunos da LIC na época. Para a PUC? 5%. E quando a gente... Agora deve ter... Era 40% quando a minha filha foi embora. Imagino que agora deve ter muito mais gente sendo beneficiada com esse centro comunitário que ela... Que vocês fundaram. Nós fundamos, nós fundamos. Então na época as pessoas me perguntaram o que que eu queria. Eu falei, não, eu estava trabalhando inclusive. Então você é uma ativista também. Eu falei que não. O que eu quero... A Luíara já tinha nascido. Eu falei, o que eu quero é que vocês arranjem alguma coisa para a minha filha. A Marielle tinha acabado de passar, fazer uma provinha interna pela prefeitura, que a primeira creche da Luíara foi da prefeitura. E lá na Maré também, lá dentro da Maré. Então aí eu falei assim, você arranja para a minha filha que eu já estou feliz. Nós levamos o quadro negro, conseguimos várias salas. Ficou vários meses ainda ali até conseguir um centro, um espaço dentro do Morro do Timbalo, que é na Maré também, para poder tocar esse projeto que está até hoje lá no Morro do Timbalo. Agora, vocês que moraram na Maré, vocês chegaram a presenciar guerras da polícia com o tráfico, ou não com o tráfico, com a própria população, pé na porta, invasão de policiais. Vocês viram isso na vida de vocês? Na minha casa, não. A gente, como eu falei, a gente nunca morou lá dentro, na Maré. A gente morou no complexo, o complexo é enorme, como eu falei, tem 15, são 15 comunidades que tem, com mais de 140 mil pessoas. Então a gente sempre morou, não sei se você já ouviu falar, tem a Escola Bahia, não sei se você já ouviu falar da Escola Bahia, que é na Brasília do Brasil. E a Bahia, de um lado é a Escola Bahia e do outro lado é a Toulon, que é uma loja. Então, a gente morou ali perto, lógico que as primeiras vezes que a gente viu essa violência toda foi no Conjunto Esperança, foi o primeiro lugar que nós moramos, antes de morar ali. As primeiras mortes que nós vimos, que as minhas filhas viram, era um domingo, a gente indo para a igreja, foi uma cena assim horrível. Então, ali, e isso são 80 e pouco, então a gente não vivia o que a gente vive hoje. Por mais que tivesse facção, tivesse rivalidade, por conta do tráfico, por conta de espaço, por questão financeira, não era o que a gente vive hoje e não tinha essa violência. É muito pior. Não, não tinha, as primeiras mortes que nós vimos foi exatamente essa. Então a gente morou ali em 82 e não antes da ANI nascer, lá no Conjunto Esperança, que é uma parte da Maré, que é uma das primeiras comunidades que foi criada ali, que é a Vila do João e do lado tem o Conjunto Esperança, que foi ali que nós moramos ali com as crianças. Então, naquela época a gente não via isso. A gente não via essa briga de facções. E como é que foi essa visão? Agora, lá onde Toninho morava, os pais dele moravam por 60 anos na Maré, que é na Baixa, lá dentro mesmo, porque naquela época ainda era para a Fita, ali sim, ali os conflitos foram crescendo cada vez mais. E tinha sim, a gente não chegou a ver, mas teve amigo da Maré, que foi morta de bala perdida, ali foi quando ela começou a ter outro olhar para dentro da comunidade, depois de uma amiga dela que foi morta na Maré. A Maré. A Maré, exatamente. E foi o que motivou ela. Também, também, porque como ela já tinha esse entendimento, mais aguçado de lidar, de lidar, tanto no Seasman, como na própria Casa dos Pajeres, que é na Baixa do Sapateiro mesmo, ali a gente, eu não cheguei a ver muitas vezes, mas a minha filha conviveu muito com isso. Foi quando ela começou a se receber o atendimento dela junto com o Marcelo Freixo. Agora, você disse que você estava com as meninas, e vocês viram a violência. O que é que vocês viram? Então, eu tinha tido duas mortes, foram as primeiras mortes que a gente... Vocês viram as pessoas mortas? Não, nós viram as pessoas mortas. Como é que foi, então? A gente, foi horrível aquilo. E as crianças estavam juntos? Não, foi, estavam juntos. A gente estava saindo para ir para a igreja, né? Foi logo cedo, foi num domingo de manhã. Então, aquilo ali, pessoal... E elas tinham quantos anos? A Mariela estava com 10 anos e pouco, talvez 10 anos, 10 anos e pouco, e a Ana era bem pequenininha. Ela era bem pequena, a Ana já andava, mas já estava bem pequena. E de lá para cá? Oito, quatro, deve ter sido oito, cinco. Foi no ano seguinte, né, Toninho? E depois foi só aumentando, né? Então, foi crescendo, né? Dali a gente veio para perto de onde eu falei agora, que é perto da turma, que é perto da nossa navegante, onde a gente... Onde a Mariela casou, a Ana fez os 15 anos dela. A Luyara batizou ali também, onde a Mariela foi catequista por muito tempo. Então, ali embaixo, a gente não vê essa violência. Hoje já tem mais, já tem mais, mas naquela época não tinha. Já era, tipo assim, aquela área que a gente viveu ali já era uma... Não é ali, não, mas era uma área, era um prédio, né? É um condomínio, isso é um condomínio. Então, a gente não via essa violência que a gente viveu. Já não tinha briga de facções ali. Então, não via ninguém armado ali embaixo. É claro que, com o passar do tempo, elas vieram ver esse viés de olhar para o outro diferenciado exatamente porque ela ia para os avós. Na casa dos avós já era assim. Ela viu essa amiga dela ser morta, ela viu as facções crescerem ali dentro. E ela já começou, quando ela entra na PUC, ela já traz vários projetos para dentro da comunidade, de horta comunitária, dos profissiasmes. do SEASM, foi gestora ali. Então, ela começa a ter esse olhar de exercer o mantivismo como direito, como dentro dos direitos humanos e com o Marcelo, né? Que o meu mandato do Marcelo é em 2006. Então, ela já começa a ter esse olhar diferenciado, fez uma provinha também. Muita gente foi igual, mas ela acabou passando para ele, queria beneficiar alguém da comunidade porque ela tinha ajudado na época da campanha do Marcelo. E uma das meninas que passaram, deu muita dificuldade, foi a Marielle. E ela era muito amiga do Freixo? Sempre foi. Sempre foi. E essa amizade continua com vocês? Continua. Continua, porque nós conhecemos o Marcelo muito antes de qualquer processo político. Eu acabei de falar, a Marielle, o Marcelo foi professor da ANI, aqui no Legrand, professor da história, né? A história dele é toda com a educação dos pais, da mãe. E você também é educadora? Toda da educação. Esse viés que a Marielle traz com o Marcelo, esse vínculo que ela tem com o Marcelo, não tinha nenhum processo político ainda. Ela nem pensava em ser candidato. Então ela tem um carinho enorme, um respeito. E esse apoio que a gente tem, acaba fazendo uma relação muito boa com a família toda, com a mãe, com o irmão, com o próprio Renato, que foi assassinado. Então a gente, com os filhos, com os filhos, a Isadora tem a idade da Luyara, então a gente viu a Isadora praticamente na barriga da mãe, a menina do Marcelo. E o João, que é o Mazel, que foi pai agora. Então a gente tem uma relação muito próxima, muito querida com o Marcelo. De muito apoio, de muito respeito. Foram dez anos dentro da lege trabalhando. Trabalhou com ele. Exatamente. É um vínculo muito grande. Você, quando chegou, me trouxe esse lenço lindo com o rosto de sua filha. Me trouxe à rua Marielle Franco, linda. E me disse que eram os presentes do Instituto. Exato. Dizia eu que você trouxe do Instituto. Me fala disso, do Instituto Marielle Franco. O que vocês fazem? Então, a gente vem aí quando em 2018 aconteceu isso tudo, a Defensoria Pública tem sido uma parceira. Tem sido uma extensão do que a gente vive hoje. Junto com o doutor Fábio Amado, com a doutora Lívia Cássara, que não está aqui no Rio, mas está em Brasília com o Silvio Almeida. Mas tem outro grupo de defensores que caminham com a gente, que são os nossos advogados de acusação do processo da minha filha. Tanto o meu como o da Ágata. da esposa do Anderson. Então, eu conversando com o doutor Fábio, ele deu a necessidade de formar uma, criar uma associação. Na verdade, a gente não criou o Instituto de Mediato, a gente criou uma associação para preservar, para ter um controle maior do que a gente estava vivendo, de pessoas se apropriando, de protagonismo de muita gente que não era para ser o protagonista naquela, mas tinha muita gente se apropriando de tudo. Então, o doutor Fábio começou comigo e fez a proposta de ceder uma funcionária dele para criar, sem custo nenhum, porque a documentação já era cara na época e eu tomei a frente para fazer essa associação. E quando a gente faz associação, eu não pensava que fosse tornar um instituto que a gente tem hoje, o Instituto Maria de Franco, com vários financiadores, a gente está hoje no Brasil e fora do Brasil também com a Anne, e a Anne começou a entrar para o projeto e diminuir um pouco as escolas, cada época ela trabalhava em cinco escolas, minha filha é professora de inglês, tem o mestrado dela em letra e entidade racial e inglês e português que ela fez aqui na UESC, é uma mulher de cota, por isso que ela defende o projeto dos cotistas e agora os cotistas indígenas Exatamente, a indígena estava lá no dia da semana passada eu estava em Brasília também e a Anne entra como diretor executivo do Instituto. Então a gente tem várias ações, trabalhamos a pandemia inteira com vários financiadores, a gente tem a Open, a Pitanga, a Ford, então no mundo inteiro tem pessoas que aderam esse projeto da Marielle e a gente começou a criar mecanismo para saber o que a gente podia fazer politicamente depois da história da Marielle. Como é que a gente cria um mecanismo para essas mulheres que chegam na política e que não aconteça com essas meninas que estão aí dando o seu corpo inteiro dentro da política, como a Talíria, Renata e tantas outras pelo Brasil inteiro. Quem que o dedo dessas pessoas quando chegam naquele lugar, naquele parlamento que mais geralmente de homens brancos, aquele patriarcado que não admite que uma mulher negra com algum transe ou qualquer outro tipo de pessoas que não compactou com as mesmas ideias deles possam chegar naquele parlamento. Então, tudo tem feito isso. Nós fizemos a agenda Marielle Franco em 2018, desculpa, 2020, a primeira eleição depois da morte da minha filha e a nível Brasil, acolhendo essas mulheres, fazendo seminário, ajudando na época da pandemia chegando para formar essas mulheres e também apoiar dentro do que elas pretendiam fazer depois que elas conseguem e chegam para defender as pautas que a Marielle defendia. Então, para isso foi que a gente fez várias ações com a Cufa, com todos, com o Renê da Penha, com a Colisão Negra por Direito, que a gente fez ações como... Então, a gente trabalhou todos os anos dentro da pandemia servindo com o próprio filho do Betinho onde nós estamos hoje, que é o Daniel, que também fez várias ações com a Ação da Anania e nisso o Instituto foi criado com esse olhar, para trazer essas mulheres com segurança, quem é que cuida delas depois que elas chegam naquele parlamento e fazer ações também das ações que a Marielle trazia, porque todas elas que chegam para somar com a gente politicamente, mais mulheres na política, com o Bené, com essas mulheres que apoiam o Instituto, é exatamente para isso, com esse objetivo de defender o que ela defendia, que é isso que essas mulheres têm feito, e ter segurança e ter condição de chegar onde a Marielle queria chegar e é possível sim. Quer dizer que você está trabalhando com a Aniel agora no governo? para concretizar os objetivos da sua filha. E a gente tem os quatro, a gente tem quatro pilares dentro do Instituto, a gente traz o legado da Marielle, a memória, a justiça e sementes, que tem hoje aí o Brasil inteiro de sementes da Marielle, nas palavras, a gente tem uma rede de sementes de mulheres que a gente, nas ações do Instituto, que a gente tem a Escola Marielle Franco, que tem a agenda Marielle Franco, que foi, mais de 200 parlamentares assinaram essa agenda em 2020, para defender e continuar lutando pela sabedoria que Marielle... Agora me fala de novo dos quatro pilares. Memória, legado, justiça e sementes. Muito bom. São os quatro pilares que a gente traz dentro do Instituto. Com a agenda Marielle Franco, como eu acabei de falar, nós fizemos uma ação agora de estamos prontos aqui com 27 mulheres da federação que foram 16 ou mais eleitas e tem vários suplentes. Isso tudo dentro do nosso projeto. Estamos com 14 pessoas que são os funcionários. Vocês têm 14 funcionários? Têm 14 funcionários. Quer dizer, a gente tem os financiadores que pagam. Agora, você me falou... A Escola Marielle Franco tem vários projetos. Tem projetos... A ANI fez, um ano passado, mais de 40 viagens para fora do país levando, se estruturando dentro dos projetos do Instituto e falando da história da Marielle com tantos lugares do mundo. Hoje, a nossa diretora executiva é Lígia Batista, uma menina que foi da Open. Ela estava na Open agora, mas foi da Anistia, foi da Justiça Global. É uma mulher negra, uma advogada que assume hoje essa pauta que não dá. Eu e Toninho não dá conta de ir lá para fora. O que é a Escola Marielle? Não, a Escola Marielle é o Instituto todo da Sony. E o que ela vai fazer? Ela é diretora executiva do Instituto. Diretora executiva. Ela está no lugar da Aniele Franco. Que bom, que bom isso. Já fez várias ações lá fora, já viajou esse ano. Agora, depois que a gente já fez 11 viagens para o exterior e a gente não dá conta, não tem como a gente dar conta por conta do ingresso, por conta da gente já tem uma idade que não tem mais, não permite mais que a gente... Tem que ter uma pessoa. A gente dá lá fora. Então, a gente tem esses colaboradores que são 14 pessoas, abriu agora para o edital com mais três pessoas que entrou de projeto, gestão. Então, cada vez mais a gente cresce com os projetos para levar esse legado, levar essa memória, construir uma justiça digna para a Marielle e ter semente em todo o Brasil. Até no mundo inteiro a gente tem semente. Até fora do Brasil tem semente da Marielle que chega para essas ações. Por exemplo, agora nós fizemos... Todo ano a gente faz um 14 de março que é um festival, que é o Dia da Morte da Minha Filha, com missa, com festival, com pessoas de fora, com aula amada, com pessoas falando da Marielle, falando de tudo e uma música que era isso que ela fazia. Ela era uma mulher também de música, de funk, de tudo. Então, a gente trazia isso lá também. Ela dançou no Furacão 2000, não foi isso? E ela dançava bem? Dançava, Dançava. Dançava funkeira. Pode ir para a casa, mas ela é funkeira. E você gostava? Claro que não, né? Não? Claro que não. Ela entrava na igreja de um lado e saia do outro para ir para o funk. Todo dia, todo domingo tem a reclamação. Passou uma novela agora, sim, que falava que ia para a igreja e ia para o funk. Ia para o funk, pois é. Exatamente o que ela fazia. Ela estava na catequese, né? Então, ela saia, aí eu estava na igreja porque era de lá. Era o primeiro andar, a igreja é do lado da nossa casa. A gente morava lá onde eu falei que é na Maré, mas é na parte já chegando perto da Vida Brasil. Então, ali, todo dia, todo mundo tem a reclamação. Agora, você... tinha boa relação com a sua filha? Muito. Tinha sim. E esse tipo de divergência, como é que você trabalhava isso? A Mariela, você falou, ela traz muito isso da gente, né? Por exemplo, eu venho de uma família de onze filhos, sete mulheres e quatro homens. Então, as mulheres, ela traz isso, o viés todo das mulheres da família. Uma mulher sobredeterminada, uma mulher que não tem medo, uma mulher que tem muita transpareção no que ela fala. E a gente... Isso foi o que a gente passou para a Mariela esse tempo todo. E você teve que aceitar. Então, pois é. Mas é uma filha muito boa, uma filha que... muito preocupada com a gente. É uma menina que... Ela viveu o tempo dela muito intenso nesses 38 anos que ela viveu. Ela é uma menina que casa cedo, mas que cresce também com a dificuldade. Essa mulherada lá de casa é isso. Quando você tem mais dificuldade, você cresce muito mais. Eu, por exemplo, ontem, eu perdi um irmão longe de uma pessoa e eu não... Como é que eu vou mudar essa situação? Meu irmão já estava doente, um ano mais velho do que eu, e enterrou o outro longe de uma pessoa. Então, eu não pude ir e dar apoio para a família. Mas como é que eu vou me comportar adiante de uma situação dessa? Não tem outra maneira, depois de tudo que eu já passei esses cinco anos, esses cinco meses que eu tenho vivido, de dores, de sofrimento. De luta, de transformar esse luto numa luta constante. Não viver esse luto intenção que a gente não consegue viver. Porque todo dia tem uma história, todo dia tem um... É um dia a mais para se viver. Assumindo o que a gente tem vivido agora, depois que a Anne, essa virada de chave, que a Anne sai do Rio, leva as crianças, assume um posto dentro do... A nível de Brasil, que é uma ministra de Estado que a gente não dá conta do que ela pode fazer e nem pode estar tão perto porque a gente tem a nossa vida aqui. A Anne vai para lá com as filhas e o marido. Então, é tudo... É uma virada que você tem. Ou você segue como a gente está seguindo hoje, como eu sigo, depois de passar por um câncer, depois de passar por uma série de coisas, ou você vai ficar como muitas mães que tem hoje... que algumas já não estão mais aqui, até mais novas do que eu. Questões de depressão, questões de bebida, Então, isso nunca foi o nosso olhar. Foi de estar como a gente está aqui hoje. Agora, o que é que você mais queria que acontecesse? A nível do processo da Marielle? Da minha filha? Do que a gente vive? A nível do processo da... A nível da sua vida, nesse instante. Olha, hoje... O que é que você mais almeja? Hoje eu quero que a Anne continue com o trabalho dela. Quero que a gente também tenha condição de saúde para sobreviver mais um pouco, para ver quem são os mandantes. Hoje eu tenho um objetivo nosso. Hoje eu peço o dia a Deus que ele me dê vida para a gente conseguir saber, porque eu sempre digo que ninguém comete uma validade daquela aleatoriamente porque teve uma raiva de qualquer coisa. Então, isso não existe. Então, como a gente sabe que tem um mentor para isso, acho que é o que eu peço todo dia. Eu entendo todo dia dizer adeus também. É uma coisa que eu tenho feito sempre. Eu nunca desejei nenhum mal para aqueles homens, nem quem planejou e nem para quem executou. Isso não é o meu feitinho como católica, como uma mulher de fé, como uma mulher que é gente que vem de uma criação com a minha vida, minha mãe, de pensar que a morte não é o fim. Então, o que eu quero hoje mesmo é isso. É que a gente continue com o Instituto, que a gente tenha a saúde. A Luyara, siga a história dela e a gente saiba quem são os mandantes da morte da minha filha. Agora, você me falou que houve um determinado momento que você achou que podia ser porque a Marielle se opôs à intervenção no Rio de Janeiro e estava denunciando, fazendo denúncias, investigando a intervenção. Que você chegou a pensar que podia ser até ter partido de alguma iniciativa do Braga Neto. Depois, você já surgiram tantas hipóteses que você deixou essa ideia de lado. Sim, exatamente. Mas eu... Não, não é que eu deixei a ideia de lado. A gente, se tivesse uma condição de fazer uma denúncia desses homens, ou ele ou qualquer outro já teriam feito. Eu acho que o trabalho que a DH tem feito com todos os problemas que a gente tem dentro do Rio de Janeiro, é claro. O trabalho que o MP fez junto com aquelas mulheres da doutora Letícia, da doutora Emre, que estavam aí à frente. Esse segundo grupo com o Bruno Gangoni, agora e agora quem está... É outro grupo que tem a federal que está dentro do caso. Acho que se a gente tivesse... Tanto ele ou qualquer outro que a gente tivesse uma condição de... Já entrar para uma denúncia com o Crasco, já teríamos feito. Acho que não é fácil, é um processo emblemático. E os Bolsonaro? Você, em algum momento, lhe passou pela cabeça que podia ser um Bolsonaro? Olha, a gente sabe que tem uma ligação muito grande dessa família com o executor, com os executores, com o Adriano, que foi uma pessoa que trabalhou, que a família é muito ligada. Então, a gente... Eu seria... eleviando da minha parte como mãe apontar qualquer um ou citar o nome de qualquer um dessas pessoas. A gente sabe que tem uma relação muito forte entre eles. Isso não quer dizer que eu tenha como provar qualquer tipo de veracidade no que as pessoas falam. Muita gente acha... Tem. Marielle estava naquele parlamento, teve um problema com um dos filhos do ex-presidente. Qual foi? Então, eu que era vereador na época. Era o Flávio? Acho que sim. Carlos. Era o Carlos? Carlos. Então, mas a gente entendeu, teve lá, tem tantos outros que estão se formando investigados, mas a gente não tem como apontar dedo para ninguém. Eu acho que são cinco anos de uma luta constante, uma luta de um trabalho emblemático, um processo grande. Parece que tem vários personagens, muita gente que já estão nem aqui. E você tem esperança ainda de ter isso? Com certeza. Ah, você tem? Eu não posso... Tem. Muita, muita. E essa esperança está aumentando? Muito mais. Eu não posso perder isso. Acho que se eu perder a esperança de saber quem são os monantes da morte da minha filha e do Anderson, eu não seria o que eu sou. Você ainda chora a morte de Marielle? Muito, muito. Você consegue dormir tranquilamente? Olha, eu dormia e não durmo muito, não. Há muito tempo. Tipo assim, eu sou uma mulher da noite, não da noite de falar, mas da noite de trabalhar à noite. Eu, por exemplo, sou daquela que tiver uma colher de chá na minha pia, só vou dormir porque aquela mulher já estiver lavada e no lugar dela. Então, eu sou muito, sabe, assim, nesse sentido. Então, eu não tenho como ter outra postura de não ter a minha fé que eu tenho me sustentado até hoje também. Eu acho que isso também faz a diferença. Acho que acreditar que a minha filha não está aqui, mas a minha filha está sempre em outra dimensão, fazendo o que ela, eu quero que a gente, até sendo intercedendo por nós. Você acredita nisso? Com certeza. Com certeza. Acho que a vida, a gente não acaba aqui, a vida eterna é para sempre. ela começou a vida eterna. Está em outra dimensão. Com certeza. É uma mulher, uma intercessora, sim, porque é uma mulher de muita luz, é uma mulher que pregou muito bem, é uma mulher que teve seus valores, lógico que com todo o defeito que nós temos, todo mundo tem defeito, mas a Marielle fez um diferencial no que ela acreditava como pessoa, como mulher, como mãe, uma excelente mãe que a minha filha foi, a gente vê pela criação da Luíara, pelo que a gente tem que se comportar e como ela tem reagido hoje, depois desses cinco anos que perdeu a mãe, era uma adolescente e acabado para 19 anos. Então, foi um golpe muito duro, mas que também está aí perseverando, acreditando que a gente, que as coisas, a gente não pode mudar, o meio foi muito, mas a gente, os desígnios, a gente não consegue mudar esses desígnios de Deus. Então, naquela hora, é claro, que, como eu, vou citar uma coisa que eu falei no dia da morte da minha filha com o Marcelo, onde é que ele estava que não cuidou da minha filha e onde é que estava Deus que não cuidou da minha filha e depois eu, Deus estava com a minha filha. E o Marcelo? Não tenha dúvida. O que o Marcelo respondeu? O Marcelo chorou muito, porque é isso, você pede uma filha daquela maneira, eu chego naquela câmara e vejo... Mas você, quando você cobrou dele, onde é que ele chorou? Eu cobrei em público, eu cobrei muito alto, eu cobrei chorando. E ele? Ele também chorou muito, ele chorou muito, Marcelo é o Marcelo Freixo. Um querido que sempre esteve muito próximo da gente, continua, então a gente tem muito carinho, muito respeito e a gente sabe que traz a segurança que eu tinha na minha filha da integridade física dela, eu nunca imaginava por tudo que ela fazia, por tudo que ela pregava, por tudo que ela acreditava que alguém pudesse fazer isso com a gente. Para uma mãe, sabe? Então eu tive uma reação, quando eu chego na câmara para o velório, foi muito triste, então eu falei aquilo e lógico, depois eu conversei muito com ele, mas onde estava, onde estava a Marcelo que não cuidou da minha filha? E onde estava Deus também naquela hora que ele chorou? E aí eu, depois do diferencial, Deus estava com ela, estava com ela, porque o livre-arbítrio do homem é que faz isso. Nenhum Deus não quer que ninguém morra, não é para matar filhos de ninguém, nem a minha, nem a filha de ninguém, então não é para matar, isso não é normal, uma mãe perder uma filha como a gente, como eu perdi a minha e tantos que estão perdendo até hoje, eu não fui a primeira e não fui a outra, a gente continuou sendo criança violentada, dois dias depois da morte de minha filha teve o Benjamin com dois anos morto no alemão dentro do carrinho de bebê, então, que mãe seria eu, uma mulher de fé, uma mulher cada vez, que criei minha filha dentro desse segmento, é questionar os designos de Deus, de jeito nenhum, é claro que foi muito duro, continua sendo duro, não é normal para a gente ver um filho daquela maneira. Você poderia dizer que você é uma mulher motivada pela tragédia? Olha, não é uma motivação, mas a minha fé traz esse viés que eu consigo sobreviver, como eu estou sobrevivendo hoje até agora, eu acho que eu tenho imenso olhar, se eu não acreditar que a minha filha é a vida eterna, a gente não acaba nisso, tem uma outra vida, então, eu não seria uma católica praticando como eu sou. Esse fato aproximou mais o casal, a morte da Marielle, foi um elo de ligação mais forte, ou criou um desânimo? Não, a gente se aproxima cada vez mais, acho que a dor também une. Porque é muito comum a dor desunir, né? Pois é, a gente nunca viu por esse lado, acho que essa união que tem de passar pela mesma dor, não tem como você ter outra postura diferente, sabe? A gente é uma família pequena, uma família pequena mutilada, porque você perde, é como você perder um membro do teu corpo, é exatamente isso. E como é que foi o seu contato com o Lula? Ah, foi bom, foi bom. Como é que foi? Conta para mim. Olha, o diferencial que é esse homem, né? Um homem que tem um outro olhar, tanto para a política como humanamente, é um homem muito humano, é um homem que, ou agora, outro dia, ele ligou, estava com a minha filha e ligou para elogiar a minha criação, a nossa criação com a minha filha. É, ligou para você. Porque a coisa mais linda que ele acha é quando ele para no lugar que está com a minha filha e a Ana, onde para, liga para a gente para dar a benção para o pai e para a mãe. Então, ele disse, ele fez elogio, ele disse, falou muito na Marielle e o compromisso que o senhor me tem com esse processo. É um outro olhar de um chefe de Estado que está a humanidade também à frente do que ele acredita. Acho que isso é fundamental. Ele observou isso e ele se tocou. Ele observou isso e eu fiquei muito emocionada porque é isso, né? Ele, eu também, algumas das vezes que eu me encontrei, ele falava muito sobre o câncer, eu passei por uma situação, eu passei por três cirurgias numa mama só, três e mais uma na outra. Depois da morte da Marielle? Tem um ano, vai fazer, fez um ano da minha cirurgia, vai fazer seis de setembro, a botão cirurgia foi, vai fazer um ano ainda. Então, é isso, é a somatização das minhas dores, das dores das mães que estão hoje aí. Graças a Deus, eu estou aqui e teve muitas que não conseguiram sobreviver. É, somatiza e o teu corpo vai dando os seus sinais e eu não sou diferente de nenhuma delas. Até porque eu já perdi minha filha mais velha do que muitas mães que estão perdendo hoje. Eu já tinha 65 anos e nós temos 71. Então, a dor é muito mais forte. Você está mais fragilizado, você já passou por situação, meu casamento tem 45 anos e não é fácil. Não. agora você, eu vi você pela primeira vez, era uma solenidade, em que eu fazia a lavagem do busto do meu irmão, do Stuart, ali em frente da UFRJ. e eu não sabia que você ia. E eu, quando vi você descendo do ônibus em frente da universidade, veio caminhando, eu falei, mas aquela é a mãe da Marielle Franco? E era você. E você veio até, até ali, na Avenida Pasteur, prestar sua solidariedade e a sua homenagem a um outro mártir, que a Marielle foi uma, né? E é uma outra mãe, né? Também, né? Eu sou irmã, mas há a memória de uma mãe. E ali nós nos conhecemos e eu tive, assim, essa impressão linda de uma mulher forte que empreendeu essa luta até o fim, como você está empreendendo. Meus parabéns, Marielle. Obrigada. Eu sei o que custa. Foi bonito aquele encontro, né? Foi tão bonito. E você me ajuda. Na página do Globo, né? Gente, eu estou... Aquela blusa está lá de uma pessoa com a minha irmã, sabia? É uma blusa que tem umas tulipas, sabe? Eu tenho essa reportagem, né? É. E saiu. Gente, muito engraçado. Gente, eu estou desarrumada. Eu estou com a bermuda, um bermudão de linho, assim, não. E uma blusa, uma blusa que é também, uma blusa bonita, aquela blusa é linda, estava com a minha irmã lá de uma pessoa. É uma blusa que tem cérebro, mas é só umas tulipas. Não sei se você vai lembrar. Lembro, lembro. E saiu no jornal, estava preto, você colou ali no... Falei, gente, eu fiquei com a vergonha até muito pouco tempo, né? Mas é tão importante. Muito bom aquele encontro. Tão importante. Muito forte. Muito forte. E ficou como se eu fosse sua amiga da vida inteira, Marinette. Pois é. Da vida inteira. É verdade. Quando nós encontramos lá no museu, quando tivemos uma mesa lá no museu, lá na usina, né? É. Então, eu falei... Na casa dos anjos. Pois é. Você fez uma palestra. ali, a Anny foi. Estava a minha amiga, o Fraza, da minha defensora, que também trabalha com criança. E eu tenho aquelas fotos, sabia? As fotos caras lindas, aquelas fotos. Mas é isso. Eu quero que você venha ainda muito na minha casa. Obrigada. Já convidei você para vir jantar, agora tenho que marcar. Vamos sim, vamos sim. Fazer um jantar para vocês, para a gente estar junto. Acho que a dor também faz isso, né? É. Mas esses encontros, né? Gente, eu tenho graça, eu tenho tido muita gente que caminha com a gente. Isso é fundamental, sabe? Acho que fortalece a nossa dor. Você tem mais vontade de sobreviver também. É. Porque se eu paro na minha dor, eu não estaria aqui hoje. É verdade. Você está... Porque eles foram tão cruéis. Foram. Foram. Você vivencia isso de dores, de sofrimento. Mas ele... Essa parte de você saber que alguém planejou matar sua filha com... Friamente. Fri há oito meses que ela estava naquele parlamento. Eles queriam matar a minha filha em dezembro. Queriam matar antes. Matar antes. Ele fala isso. É. E na Delação, ele fala isso. Então, sabe? É muito difícil você imaginar. Falei, como assim, gente? Mas ele estava ali engatinhando na política partidária. Fazendo bem para as pessoas. Exatamente. Uma mulher que não... Sabe? Como? O porquê disso? Porque, como eu falei, ninguém tem uma raiva para você ter uma... De cometer, entendeu? Da maneira que foi feito, né? Aquele carro em movimento. Então, você entendeu? Planejar, seguir minha filha em outros lugares. Entendeu? Eles não mataram em dezembro porque houve... Porque... Pois é. Então, disse que o cara que ia, que era esse que está preso agora, o carro falhou, deu problema, então. Então, é muito... Isso é muito triste, sabe? para você imaginar, né? A gente... Por exemplo... Você quer... Por que só... Não, a gente não quer botar a Maria em nenhum perder só, porque não é isso. A minha filha vale tanto com a vida dela, vale tanto como a de qualquer um desses pessoas que estão perdendo a vida hoje, nesse momento. Então, um homem negro ou uma mulher sendo violentada por um feminista. Então, nunca a gente imaginou que exista uma diferença entre o corpo que é abatido da maneira que a minha filha ou qualquer um outro, uma criança, ou qualquer um outro. Mas, esse requinte de qualidade que fizeram com a minha filha, isso é que dói mais. Isso dói muito. Agora, você fique sabendo que a morte da Marielle é que foi o start, que foi o início da consciência nacional do risco da milícia. Porque a milícia, ela está impregnando todos os setores da nossa vida. As federações, as associações profissionais, os sindicatos, o parlamento, eles estão em tudo. Eles querem dominar tudo. É um poder paralelo muito. Muito grande. Antes, nós tínhamos o corrupto, o ladrão, individualmente. Agora, são organizações criminosas que agem com truculência. E foi graças, graças a essa infelicidade que o Brasil teve essa. Então, é um grande sofrimento. Mas, você tem que ter dentro de você a consciência da importância para todo mundo, para o Brasil inteiro, da morte da sua filha. Muito obrigada. Obrigada, Ione. Obrigada. Muito convosco. Não sei se eu correspondi o que você precisava. Muito mais, meu amor. Muito mais. A gente tem aí vivido essa luta. É fundamental que... Acho que essa escuta é tão importante. Eu já tenho... Por exemplo, eu já não choro tanto. Eu já choro também. Eu choro muito. Mas, por exemplo, a gente, quando está, a gente se fortalece também com o outro, sabe? É. É isso. É fazer uma coisa de você estar numa rua... É superar todo dia. É superar. Superar todo dia. É verdade. Muito obrigada, meu amor. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a você para abrir... Para me dar essa oportunidade de vir aqui e abrir sua casa para a gente. Agora eu vou mostrar a casa, tá? É. Casa bonita. Vamos tomar um café com o meu molho. Ai, que delícia. Vamos lá. Muito bom. Eu que agradeço. Muito, muito agradeço a oportunidade. Obrigada. Eu de ter essa abertura da gente conversar, né? Conversar muito aberto. Porque é isso. A gente tem... Essa transparência que a gente traz de família. É como eu vejo a olhada, a Anny, sabe? Como ela se comporta. Ela se comporta. É uma mulher muito transparente. E a Mariela também era isso. Aquela mulher que tem um enfrentamento com o povo, um enfrentamento de falar. Quando eu lembro que eu encontro pessoas que a Mariela fez um comiço aqui, a Maíra Fernandes, que é uma mulher... A minha filha era amiga dela quando ela perdeu aquele primeiro filho. Ele e Marcelo Oliveira que são da OAB. É uma... Faz criminal como ninguém que é a mulher que defendeu o Neymar, né? Então, ela é muito boa. Minha amiga, né? Só que a minha filha era amiga dela muito antes de a gente nos conhecer. Então, mas é muita emoção da gente viver isso. E viver isso fraternalmente. Porque quando você encontra uma mulher que te escuta, que contratou com a tua dor, você sabe muito para ser fortalecida. É ouvir, é falar isso, ouvir isso, não como derrotadas, mas como vitoriosas. 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 Dizer assim, gente, é possível. É uma história de superação. É uma transformação desse luto. E a gente não consegue viver esse luto, né? Porque a gente não conseguiu viver esse luto com as pessoas sem nenhum ataque. Mas a gente não consegue viver. A Ana é atacada, a Marielle é atacada todos os dias. A gente vê, entendeu? Infelizmente, todos os dias tem alguém falando mal da minha filha. Que horror! Infelizmente, sabe? Que ódio que eles têm. Até eles têm. Que ódio. Ela incomoda muito. E eu digo uma coisa muito séria. Sabe o que eu digo? Não conhece a mãe e o pai da Marielle. Por isso que se conhecesse eu falava mal dela. Exatamente isso. Eles criaram a imagem de uma falsa Marielle. Exato. Então, quem conhece, eu digo, gente, isso nunca me atingiu, sabe? De graça. Isso nunca mexeu assim comigo. Porque, gente, essas pessoas que fazem isso, que falam, chamam de bandida. De tudo. De tudo. Você pode imaginar. De tudo. Não conheceu. Exatamente. Não sabem de nada. Eles só querem destruir. Não sabem. Não conheceu o pai e a mãe dela. Porque se conhecesse, não ia dizer, não, aquela menina não vai. Não vai, porque a criação dela, entendeu? Ela não permite. Então, é isso. Marinette, eu vou te dizer outra coisa. Isso a vida me ensinou que tem pessoas que têm inveja até da nossa tragédia. Até da tragédia. e você deve estar vendo isso. Vamos tomar um cafezinho? Vamos. Vamos sim. Lá na cozinha. Ai, gente, coisa boa, né? Nossa casa é chique, né? É, chique é, Rila. É, chique é, Rila. Ah, é, chique é, Rila. É, chique. É, chique é, Rila. É, chique. Obrigado.